Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. Já estamos na metade do ano e na medida em que o tempo passa, o assunto eleição ganha mais força. Conversamos com o prefeito cearenses para captar esse termômetro eleitoral no interior. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. Quem me acompanha nessa conversa é o repórter de política Igor Cavalcante, que andou batendo um papo com os prefeitos. Tudo bem, Igor? Olá, Wagner, todos que nos acompanham. Exatamente, eu estive lá no 11º Seminário de Gestores Públicos, essa edição com prefeitos, que aconteceu aqui no último dia 6 e no dia 7, na terça e na quarta-feira. E a gente conversou com vários gestores, com prefeitos, com lideranças regionais, para saber como é que está esse clima pré-eleitoral quase. Pois é, Igor, e um dos pontos que a gente conseguiu captar entre esses gestores públicos é que a força de Cid e de Camilo seguem muito fortes, seguem muito vivas aí no interior do Estado, entre boa parte dos gestores públicos, muitos, inclusive, que estão ali definindo o seu futuro partidário a partir de uma indicação, a partir de uma definição desses líderes. Essa força, essa liderança do senador Cid Gomes e do ministro Camilo Santana parece cada vez mais clara, cada vez mais contundente, na medida em que há uma conversa ali com os prefeitos. Foi isso que você sentiu, Igor, conversando ali com boa parte desses gestores que estiveram no evento e nesta semana. Exatamente. Essas duas figuras, tanto do Cid quanto do Camilo, eles se destacam muito entre os prefeitos. As referências sempre ali se misturam, nomes do PDT que fazem referência ao Camilo, nomes do PT que fazem referência ao Cid. Então é o retrato, digamos assim, desse momento político aqui do Ceará, com essas duas figuras. O Camilo surge ali dentro do grupo Ferreira Gomes, mas nessa última eleição, na eleição geral, a gente viu essa figura dele se destacar muito nesse sumiço do Cid. O Cid teve todas aquelas divergências, o rastra dentro do PDT que segue até hoje. Então o Camilo meio que aproveitou esse vácuo, como a gente disse que não existe vácuo na política. O Camilo passou a atuar e hoje em dia a gente entende que é muito indicado, gerido ali pelo Cid, meio por trás, fazendo algumas movimentações, algumas articulações. Mas a gente entende que essas duas figuras, elas atuam de forma juntas ali, né? E a fala desses prefeitos deixa isso bem claro. Pois é, Igor. A fala desses prefeitos deixa isso muito claro. A gente vai ouvir, inclusive, um trecho da entrevista do prefeito Eliseu Monteiro, do PDT. Ele é prefeito de Itarema, ali no litoral oeste do estado. Então vamos ouvir esse trechinho que ele fala justamente, indicando aí essa força dessas duas lideranças sobre troca de partido. Vamos ouvir. No âmbito estadual, aí é o ex-governador Câmara de Santana, hoje ministro, junto com o governador Almano e junto com o senador Cid Ferreira Gomes. Eu sou bem alinhado com todos os três para realmente definirmos. Se tivermos também de trocar de partido, devemos trocar de partido. Mas isso aí vai ser bem conversado com as nossas lideranças a nível de estado. Olha, esse trecho aqui eu achei bem importante, viu, Igor? Se tiver que trocar de partido, vamos trocar de partido. Ele está esperando essa sinalização de forma muito clara, muito transparente, de que há um grupo ali, que independente das motivações pessoais, há uma decisão que precisa ser tomada em grupo e ele está esperando essa decisão. É, e é importante a gente mencionar que o Eliseu Monteiro tem parentesco com outra importante figura da política cearense, que é o deputado Roberto Monteiro. Então, ele é o nome aí do PDT, o irmão dele é do PDT, mas a gente percebe como o grupo político fala mais alto do que o partido nesses momentos. Então, apesar de estar no PDT, ele pode, como ele sinalizou aí, a qualquer momento atender a um chamado aí dessas lideranças, inclusive do PT, e mudar de partido. Então, a gente tem visto aí, e a gente vai tratar mais disso daqui a pouco, muitos nomes se filiando ao PT, o que é uma coisa, de certa forma, incomum, porque as lideranças do PT são lideranças muito históricas, de militância do partido, que surgem ali na base do partido e vão crescendo, vão aparecendo como lideranças políticas. Mas o cenário é tão favorável ao PT, que mesmo nomes que se formaram em outros partidos, que compõem grupos políticos mais do que partidos, eles estão demonstrando esse interesse e atendendo as chamadas para se filiar ao PT. A gente pode estar se perguntando aqui, ah, mas o Cid não é do PDT, como é que o prefeito do PDT, ele pode estar esperando essa indicação ali, se fica no PDT, se sai. A gente precisa só recapitular aqui com o nosso ouvinte, que tem ali o grupo que está se constituindo agora dentro do Podemos, que é um braço ali do senador Cid Gomes, tem agora o novo partido também se recolocando ali na base do governador, que é o Republicanos, está ali sob a alcunha do ex-senador Chiquinho Feitosa, que tem toda ali a aproximação, a aliança com o senador e agora ministro Camilo Santana. Então não tem só o PDT ali de partido para você se manter na base do governo. O leque agora começou a aumentar com essa chegada de novos partidos. É, Wagner, e na última eleição a gente viu muito como concentrar muitos aliados no mesmo grupo pode colocar tudo em risco, assim, porque a gente viu todo esse grupo Ferreira Gomes ali e seus aliados todos no PDT, ou a grande maioria, a maior concentração no PDT. E aí o partido ficou rachado, um grupo acabou se sobressaindo, né, tendo mais voz dentro do partido. E aí a outra parte ficou ali meio alheia, de mãos amarradas. Então a gente viu figuras como o Evandro Leitão não recebendo financiamento para a campanha nas últimas eleições, a gente viu várias dessas lideranças que acabaram tendo ali sua força um pouco minada dentro da sigla, apesar de ser liderança política muito importante no Estado. E aí uma estratégia que a gente vê agora é justamente capilarizar essas forças em vários partidos. E tem esse ponto positivo, que é distribuir essas forças, mas tem também o outro lado também, que é atrair esses partidos para perto, assim, digamos, amarrar o partido que a gente chama, né. Então isso garante tempo de TV, garante recursos, enfim, uma série de vantagens ali, que é muito interessante para essas lideranças, como o caso de Cid e também de Camilo. A gente falou aqui do Eliseu Monteiro, que está no PDT, mas também tem prefeito que está sem partido. Um deles é o Nézinho Farias, prefeito de Horizonte, ele era afiliado ao PDT, deixou o partido nas eleições do ano passado, para ficar mais livre, vamos dizer assim, para apoiar a candidatura de Almano de Freitas. Hoje, o governador do Estado, ele também fala de forma muito clara, que segue e aguarda ali a orientação do ministro Camilo Santana, que já recebeu o convite do PT, do Republicanos, do MDB, mas que vai aguardar essa indicação, já conversou com o ministro sobre o assunto. Segundo ele, Camilo teria pedido paciência para essa definição, já que as eleições só vão acontecer no ano que vem, então ainda teria tempo para essa mudança. Vamos ouvir, inclusive, um trecho do prefeito de Horizonte, quando ele fala sobre esse assunto. Eu ainda não tenho nenhuma definição, já tenho muitos convites, mas eu sou uma pessoa que eu sigo a orientação do nosso senador e ministro Camilo, e comecei com ele já alguns dias atrás, pediu para ter um pouquinho de paciência, para a gente tomar uma decisão mais na frente, e qualquer decisão que eu tomar terá a orientação do nosso senador e ministro Camilo. Então está aí, Igor Cavalcante, o prefeito sem partido, ele vai aguardar, ele vai precisar ter paciência para tomar essa decisão até o ano que vem. É, muita coisa ainda vai ser definida até o ano que vem, ainda tem muito tempo, e é até estranho, a gente já comentou aqui, tanto no podcast quanto na live do Ponto Poder, sobre essa antecipação que se tem da base governista. Então, a situação está tão rachada, tão caótica ali na base, que a própria base está se movendo muito antes. Normalmente a oposição que começa ali a se movimentar primeiro, e a base vai reagindo, afinal eles têm ali a máquina na mão. Mas dessa vez o cenário é diferente. E aí lembrando que o Nezinho é uma figura que está na mesma situação, ou numa situação semelhante, de outras importantes lideranças aqui do Estado, que estão sem partido e estão meio alheias ali. Na verdade estão esperando uma definição, principalmente do Camilo e também do Cid. Então tem nomes aí como o Vitor Valim, prefeito de Calcaia, que deve se candidatar à reeleição. Tem o doutor Guilherme, prefeito lá de Barbalha. Tem o Júlio Castro, que é presidente da pressa, então ele tem uma liderança muito importante, tanto na região quanto no Estado, entre os prefeitos. Tem o próprio Juju lá de Jaguaribara, que é vice-presidente da pressa. Então são essas figuras que estão sem partido aí. Eles não têm pressa, não sinalizam qualquer tipo de pressa para tomar uma decisão, mas que vai ser bem definidor para onde é que eles vão aí futuramente. Isso deve ser definido, de fato, mais próximo da janela partidária no ano que vem. É, Igor, e a gente também conversou com esses prefeitos sobre essa mobilização do PT em filiar prefeitos. A gente acompanhou recentemente a filiação do prefeito de Amontada, o Flávio Filho. Também foi filiado nos últimos dias o prefeito de Cascavel, o Tiago Ribeiro. Então é um movimento do partido, o partido que tem o governador do Estado, que tem o ministro da Educação, que tem o líder do governo na Câmara dos Deputados, que tem o presidente da República. Então, naturalmente, esse partido acaba ganhando uma atenção maior desses prefeitos. A gente conversou com o prefeito Flávio Filho e ele também falou um pouco sobre essa filiação que se deu nos últimos dias e do convite do ministro Camilo para que essa filiação fosse efetivada, ela fosse concretizada. Vamos acompanhar esse trecho com o prefeito. Essa conversa iniciou após o nosso apoio ao governo estadual, ao governo federal, no ano passado. Então a gente foi um dos primeiros municípios que resolvemos apoiar o Elmano. Camilo nos chamou, solicitou isso. Camilo tem um grande trabalho no nosso município de Amontada e a gente realmente entendeu que era necessário essa luta a gente dar esse apoio. Então na região nós fomos os primeiros prefeitos que realmente resolvemos apoiar. Depois do pleito eleitoral, o senador, o ministro Camilo, nos convidou para vir para o Partido dos Trabalhadores. Nós que já fomos apoiados pelo PT no nosso município e entendemos que seria importante. O Partido dos Trabalhadores tem uma história no nosso município. A gente também tem um excelente entendimento. Sou funcionário do Banco Nordeste, tenho um entendimento mais à esquerda. E isso com certeza vai gerar bons fungos para o nosso município. É claro que agora a gente acabou de falar, Igor, sobre esses outros partidos que estão ali tentando fortalecer a base do governo em âmbito do Estado. Mas o PT é um partido que gosta de chamar, de convidar, quer crescer como qualquer outro partido. E está trabalhando ali para ser o maior partido do Estado. Pelo menos esse é o objetivo. Algumas declarações de dirigentes petistas, inclusive do deputado federal José Guimarães, fala ali em cerca de 50 prefeituras. Então há uma movimentação nesse sentido. Esses convites que têm acontecido, que saem ali por parte do próprio ministro Camilo Santana, também tem esse movimento, né, Igor? Exatamente. A gente já viu no ano passado vários prefeitos, mais de 10 prefeitos se filiaram de uma vez só ali ao PT. E agora, nesse ano, a gente já tem esse movimento de fortalecimento. Então a expectativa, assim, tanto dos prefeitos quanto de algumas lideranças políticas como deputados, estaduais, federais, é de que o PT saia muito fortalecido desse pleito, dessa eleição. E chegue também muito fortalecido. Isso porque a gente tem aí o ministro Camilo Santana, tem a senadora Augusta Brito, que ficou na vaga dele, né, já que ela era suplente. Tem o presidente Lula, tem Elmano, enfim. É toda uma força do partido que teve um momento aí de muito forte crise, né, inclusive com a sua principal liderança presa. Mas mesmo assim, aqui no Estado, é interessante a gente perceber o quanto não foi tão afetado. Afinal, o governador por todo esse tempo foi o Camilo, né, então ele se mantinha um pouco ali blindado. Isso também pela identificação que se tinha dele com o grupo Ferreira Gomes. Mas agora o Camilo virou essa figura de liderança dentro do PT. E é interessante a gente ver como isso vai causar efeitos, né, no interior, nos municípios. Mas a gente já está vendo esses primeiros sinais, né. E aí a gente também conversou com o prefeito Antônio Gonçalves. Ele é lá de Quixeré, também filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas esse aí já tem mais tempo ali de PT. E ele comenta, inclusive, esse momento do partido e ele vê isso com muita naturalidade. Inclusive falando que o partido é um partido quando ele está no governo, né, o partido ele cresce quando o poder se aproxima. Segundo ele, falando isso com muita naturalidade e não relacionando também vitórias ou derrotas eleitorais por conta de partido. Ele acredita ali que a figura política em uma disputa para o executivo, ela pode fazer diferença. Bem, o que eu vejo, eu vejo com muita naturalidade. Todo partido cresce e a proporção que o poder se aproxima. Não é o PT, são todos os partidos que chegam ao poder, eles têm essa capacidade e essa capilaridade para o crescimento. Então essa questão de sucessão, de eleição, é uma questão natural. As pessoas pensam que a decisão está no partido e a decisão não está no partido, a decisão está no povo. Então as pessoas precisam estar atentas a isso. O povo de fato vai votar? O povo quer quem está se propondo? A ideia é só essa. Por um lado, né, Igor, ele tem certa razão quando ele fala disso, quando o partido realmente está no governo. Ele ganha mais força nesse sentido de filiações, o partido cresce, isso se consolida. Mas ele não acredita que isso pode ter um resultado eleitoral. Agora, isso é importante também, esse processo de filiação, por conta das parcerias administrativas, institucionais. É claro que haverá ali uma certa preferência de prefeitos aliados ou prefeitos do mesmo partido, de um deputado, de um senador ou até do governador que tenta ali ser republicano, tenta atender todo mundo, mas não vai deixar um prefeito do próprio partido de mãos vazias. Então tem todo um contexto também de própria gestão pública nesse movimento de filiação. E uma curiosidade que eu tenho, pessoal, é como essas figuras vão ter voz dentro do PT, né? Porque as principais lideranças do partido são, de fato, como eu falei, lideranças históricas, que tem um grupo ali, tem alas dentro do partido, tem uma militância muito forte. Então a gente tem essas novas figuras, essas novas lideranças chegando ao partido, com um modelo, talvez uma cabeça, assim, muito com essa coisa de, ah, vou para um partido com aliados, assim. Vai ser muito interessante como o PT vai se comportar nessa eleição, em que há esse desejo de muitas figuras, de muitas lideranças, que não são figuras históricas do PT a se filiarem no partido, e como é que isso vai se dar lá dentro, né? Que voz elas vão ter, que força elas vão ter dentro desse cenário. É uma coisa que a gente, inclusive, já discutiu aqui na live também. Por exemplo, aqui em Fortaleza, né? A gente tem esses convites, por exemplo, para o Evandro Leitão, presidente da Assembleia, se filiar ao PT, isso num cenário, numa hipótese dele ser candidato a prefeito da capital. Mas que força ele teria dentro do partido? Que tem, por exemplo, a Luiziane Lins. Então, se ela disser, ah, eu quero ser candidata, eu tenho uma força, eu tenho aliados, eu tenho alas aqui dentro do partido, como ficaria esse cabo de guerra, né? Então, é muito interessante isso, tanto em Fortaleza, quanto essas lideranças também no interior. Então, vai ser, vai ter muita água aí para rolar. É, porque também não é só a filiação, né? Filiação por se filiar. Precisa ali dentro do PT, que tem ali um processo ali bem particular, interno, né? É preciso fazer história, é preciso ter ali uma certa trajetória, né? De reconhecimento interno para que essa voz, ela seja ouvida em âmbitos maiores dentro da legenda, né? A gente está acostumado a ver isso. É, a gente, é inclusive, assim, se a gente for pensar mais historicamente, sempre que um governador, ele é eleito aqui no Ceará, a tendência é que os prefeitos migrem para esse partido. Então, a gente tem isso com várias figuras aí, por exemplo, o Tasso, né? O PSDB, a gente teve o PROS, o PSB com os Ferreira Gomes. Mas, quando o Camilo chega no poder, não existe essa migração completa para o PT. Ele, por integrar, ser mais identificado no início como esse integrante do grupo Ferreira Gomes, os prefeitos foram para o PDT e ficaram ali no partido, né? Seguindo para onde o CID ia. Então, é um cenário que é bem atípico desse ano, que é justamente essa migração em massa para o PT. Um dos poucos partidos, se não o único partido no Brasil, que tem essa vida partidária, essa militância interna tão forte, né? Então, existe uma política dentro do PT e existe a política aí fora. É muito diferente de outros partidos, que eles são quase partidos de aluguel, assim. Então, um grupo político chega nele, toma conta, vira presidente, vira comando os diretórios, ocupa ali por dois, três, quatro, cinco anos e depois sai e vai para outro. E o partido simplesmente acaba, né? Então, vai ser muito interessante como isso vai funcionar no PT. De fato. Agora, Igor também tem uma movimentação aí de prefeitos que se elegeram na oposição, que estão ali se aproximando do governo petista, né? A gente já falou aqui em outras edições do Cafézinho, já falamos do Vitor Valim, que foi eleito pelo PROS e hoje ele flerta com o PT, prefeito de Calcaia. A gente também falou sobre o professor Marcelão, prefeito de São Gonçalo do Amarante, que também foi eleito pelo PROS e agora ele se especula, né? O próprio presidente do PT a nível estadual, Antônio Filho, conhecido como Conin, já falou que as conversas estão avançadas para a filiação dele ao PT. Ele não comentou o assunto, mas também não chegou a negar, porque o Conin falou publicamente, nós publicamos, foi à imprensa pública e ele não chegou a negar ou a rebater, então é porque aí deve ter algum fundo de verdade. Mas nós conversamos também com o prefeito de Juazeiro do Norte, o Gleitson Bezerra, hoje é filiado ao Podemos, né? Na época que ele foi para o Podemos, o Podemos fazia oposição ao governo do Estado, sob a liderança do senador Eduardo Girão. Hoje, depois da saída do senador Eduardo Girão para o Partido Novo, agora o Podemos está se reconfigurando e se aproximando agora da base aliada do governo, do Estado e Gleitson, que estaria ali quase saindo do partido, vai ficar. E ele tem começado uma discussão, uma aproximação até agora institucional com o governo do Estado, mas parece que eles estão se dando muito bem, pelo menos até agora, né Igor? É, assim, essa é a teoria, o que eles falam, mas na prática a gente vê até nomes da oposição já considerando o Gleitson como integrante da base governista. Mas o que ele fala, assim, o que ele diz é que ele mantém um certo distanciamento ali, sabe? Assim, ele nem se agarra à oposição, nem se agarra à situação. E nessa conversa ele comentou sobre várias coisas, inclusive sobre esse processo de mudança do Podemos, né? De direcionamento do partido. Ele ressaltou muito que a ligação dele a nível nacional, direto com a presidente do Diretório Nacional, Renata Abreu, comentou também que não tem nada contra, na verdade, esses nomes, segundo ele, a própria Renata apontou para ele uma lista de possíveis nomes para comandar o Podemos aqui no Estado do Ceará, mas anteriormente convidou o próprio Gleitson para que comandasse. Ele disse que não poderia assumir isso porque, enfim, tem que comandar uma prefeitura. Mas ele defendeu o nome do Bismarck, disse que, inclusive, é um nome que tem aí como aliado muito forte o Cid Gomes, então não foi um empecilho, Cid, né? Na verdade, foi um ponto positivo que ele destacou. Nós conversamos com ele, vamos ouvir um trecho dessa entrevista, quando ele fala dessa relação com o governador Elmano de Freitas, que é do PT. Eu entendo desde sempre, desde todos os meus discursos, desde pré-campanha, desde campanha e depois da campanha, eu tenho dito que quando um prefeito assume um cargo, em especial de uma cidade complexa como Juazeiro do Norte, que tem demandas urgentes, históricas e avolumadas e diárias, a gente não pode se dar o luxo de fazer oposição a ninguém. O prefeito não está ali para fazer oposição, o prefeito está ali para fazer governo. O prefeito, como eu tenho dito, está ali para fazer proposição. Então, desde quando assumi o meu governo, eu bati a porta de todos os atores nesse processo que possam ajudar o município de Juazeiro do Norte, literalmente todos. Então está aí, realmente é o papel de prefeito conversar com todo mundo, buscar apoio institucional, de gestão, de aplicação de política pública, que é natural que isso aconteça, mas parece que a conversa não é só essa, não. Parece que tem muito mais assunto que está rolando ali nos bastidores, mas isso é assunto aí para as próximas edições do nosso Ponto Poder Cafezinho, que a gente vai, naturalmente, continuar abordando esses assuntos e outros da política, do que acontecer de mais importante na semana, no cenário local. Igor, muito obrigado por participar, pelas entrevistas aí, por conversar com todo mundo. A gente está aguardando você nos próximos episódios. Obrigado, Wagner. Sempre um prazer estar aqui. Qualquer coisa é só chamar. Pessoal, essa é a edição do Ponto Poder Cafezinho. Vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder Ponto Poder Ponto Poder Ponto Poder